Boa tarde pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliária Vou apresentar para vocês esse belíssimo sobrado Localizado aqui no Santa Bridge da Carapicuiba Pessoal, vem comigo Nós temos uma garagem com vaga para dois carros cobertos Temos uma sala bem ampla pessoal Nós temos uma suíte Com banheiro Um excelente acabamento, box de vidro Perfeito O dormitório bem amplo Bacana né pessoal Aqui nós temos a varanda Vidros de proteção Show de bola Nós temos o banheiro social Com excelente acabamento Todo azulejado, box de vidro Segundo dormitório bem amplo Aqui nós temos um espaço Para montar também, se quiser Um outro quarto Aqui nós temos Um lavabo Olha o acabamento desse lavabo Perfeito Nós temos a cozinha pessoal A cozinha bem ampla Nós temos a área de serviço pessoal Claro, não podia faltar Recanto do Guerreiro Aquela churrasqueira Reunir os amigos Familiares no final de semana Uma data comemorativa Show de bola Aqui nós temos o medícola pessoal Está fechada no momento Top né pessoal Aqui embaixo nós temos o porão Porão Está sendo usado como oficina Onde temos também Um outro lavabo E é isso aí pessoal Para você que está pensando em abrir Uma oficina Na sua própria casa Está aí a oportunidade Uma casa com preço bem acessível A poucos metros Da estrada do Copiúva Aqui em Carapicuíba pessoal Localização Top E é isso aí pessoal Para mais informações Acesse nosso site Ou a gente dê uma visita conosco Seremos aguardando Até mais E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí